Se não fosse o Aspa, quem seria um bandolista para o Laude na época? Cara, pior que não pensamos mais ninguém, mano. Não pensamos mais ninguém. Tinha um pensão, acho que tinha um pensão assim, tinha um pensão do MW na época. Cara, pior que a gente pensou no MW. Mas mano, o MW, eu gosto dele, cara, mas ele fecha muito rápido, mano. Aconteceu a mesma coisa na Laude, aconteceu a mesma coisa agora. Eu ia chamar o MW para a Laude, eu ia chamar ele, mano. Só que a FURIA fechou muito rápido com ele, mano. Eu queria chamar o MW para essa linha aqui. Eu queria chamar ele no lugar do K1. Eu acho que ia jogar um ranger aqui. Tipo assim, era uma opção no lugar do K1, tá ligado? Aí perguntamos pelos dois, o K1 estava disponível, e o MW tinha fechado, cara. Então, o cara foi duas vezes que ficou sem tentar chocar conosco, tá ligado? Aham. Tá ligado? Tipo assim, mano, eu falei para o Jean, Jean. Não te esqueça disso. Mano, vê se o MW está livre, como que está a situação com ele na VK, né? Aí ele falou, mano, vou ver. Aí ele falou, pô, está na FURIA. Antes de todo o anúncio, né? Está na FURIA. Aí o cara da FURIA falou, mano, a gente... A gente fechou logo o MW porque sabíamos que vocês iam ir atrás dele, cara. Então, o MW... Fique triste, porque eu queria jogar com ele. Mas eu acho que é tudo para... Eu acredito que é tudo azar de destino, tá ligado? Tipo, tipo, por algo... Por algo ele não está com a gente, né? Eu acho que é com a FURIA. Vai que pode ser melhor para ele. Do jeito que ele joga e tal. Porque FURIA, vocês sabem que os caras são meio... Para dar chave. São meio loucos jogando os caras, foi. Estou quebrando a pareja. Está aí. Trenha. 104 de brim. Mais um. Não, pode ser que era mais o playstyle dele. Caralho, dormi, mano. Comeu dois escadas. É dois escadas... Transcrição e Legendas Pedro Negri